Foi tensa a primeira reunião da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados depois que o pastor Marco Feliciano assumiu a presidência. Houve discussão e briga entre parlamentares. Alguns deputados vão pedir a anulação da sessão. Feliciano é criticado por dar declarações contra negros e homossexuais. A primeira reunião presidida pelo deputado Marco Feliciano começou com protestos. O clima esquentou depois que o deputado do PSC voltou a falar que não renunciaria ao cargo. Essa presidência não cede à pressão. Houve bate-boca e muita tensão entre os parlamentares. Não havendo quem queira discutir, coloca a intervenção. Queremos discutir a ato. A palavra da senhora está cassada nesse momento. Eu estou me retirando porque Vossa Excelência não me concede a palavra. O presidente da comissão colocou em votação oito requerimentos que estavam na pauta. Frente aos protestos de manifestantes e parlamentares, Feliciano recebeu o apoio de colegas. Marcos Feliciano, nosso presidente. Se hoje não lhe chamaram de presidente, eu quero dizer para o senhor que o senhor tem legalidade e legitimidade. Mas deputados contrários à eleição do pastor Marco Feliciano disseram que vão entrar com um recurso para anular a sessão. Eles questionam a condução das votações e afirmam que o regimento da Câmara foi desrespeitado. O primeiro item de pauta que foi a aprovação da ata, nós não tivemos o direito de nos manifestarmos porque a ata tem imprecisões. Não existia coro. O que o pastor fez foi não fazer a verificação de coro enquanto ele não tivesse segurança de que o coro tinha sido atingido. E nesse meio tempo ele começou a apreciar matérias que não poderia apreciar.